Vocês estão mentindo com o terror de espírito do céu Tenta na pica Calma aí, mãe, pô, tô gravando Voltei Vem sentar, vem sentar, vem sentar, vem sentar Vem de cá, vem de cá, vem de cá Vem de na pica Vem sentar, vem sentar, vem de cá, vem de cá Vai bebendo ou para não, vai bebendo ou para não Vai bebendo ou para não, vai bebendo ou para não Vai bebendo ou para não, vai chamar de móvador Eu vou sentar com a xereca de... Vai cair, vai cair de perna a perna Aqui se cria Vem pro pistão do LGM à procura de aventura Da palhinha, da pulpinha enquanto essa rabeta pula Controle essa raba, controle essa bunda Controle essa raba, controle essa bunda Controle essa raba, controle essa bunda Controle essa raba, controla essa bunda Ela desce e faz o movimento Desce e faz o movimento Ela desce e faz o movimento Ela desce e faz o movimento Desce, desce, desce Pense em torno Vem sentado, vem sentado, vem sentado Kikiká, kiká, 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 kiká Vem sentado Vai, 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 puta safada Vem, 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 puta safada Isso aqui é macar, ô moleque do venho assim Acho tu, acho tu puxando na quadra, acho tu puxando no campi Não só na mão, tchaleca no chão, não só na mão, tchaleca no chão A piranha, a piranha vai fazendo a posição Vai, 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 vai Vai gostosinha com a xerequinha, vem Gostosinha com a xerequinha Não vai patroximar, só pra te ver sentar, a buceta na canha Não vai patroximar, só pra te ver sentar, a buceta na canha Alô, alô, poderia falar com a tromba da lolol? Pau no cu do mundo! Eu tô comendo do a massa, é outra quadrada, entendeu? Ela com sua pereneca me dá Sentar o que isso Me arrasta pra basic Me arrasta pra basic Me arrasta pra base Come minha xereca sem dó e sem pressa Que a hora é essa, já peguei a fita que tu é caga Me mostra na prática como tu faz Me maltrata, filha da puta Só com a minha xota, dá tapa na bunda Me deixa fraca puxar meu cabelo Quando for gozar, vem chupando meu grito Me maltrata, filha da puta Só com a minha xota, dá tapa na bunda Me deixa fraca puxar meu cabelo Quando for gozar, vem chupando meu grito Me maltrata, filha da puta Só com a minha xota, dá tapa na bunda Me deixa fraca puxar meu cabelo Quando for gozar, vem chupando meu grito Pimpota, pipipota, pipipota Pimpota, bota, bota, bota Pimpota, bota, bota Pimpota, pipipota Pimpota, bota, bota Bota, 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 bota Pimpota, bota, 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 b Tadadadadadada